E aí, rapaziada, antes de começar o vídeo, eu tenho um recado importante para dar. Eu e o Victor, a gente finalmente encontrou um terceiro membro para o canal. E dessa vez, o terceiro membro vai ser o... Allan Zoca! Zoca! Levanta, Baiano! Eu não sei nem o que é jogando foda-se. Já não curti. O negócio que o Miao já virou um Mau. nem um miau, mas é um miau mais um dia, mais um episódio jogando foda-se tu já viu gatinho no cio, cara? eles miaam tudo assim, hein? é verdade eu que sei porque eu que sei porque aqui no na minha, no meu bairro aqui tem milhares e trilhares de gatos, de bairros de gatos tem bairros de gatos que que essa frase foi tão difícil pra te falar cara, quase que eu falo que no meu bairro tem milhares de bairros cara, falou milhares de trilhares eu acho que tava tudo valendo a partir dali então, milhares de trilhares de gatos, mano isso é muitos, muitos coisas porque milhares de trilhares é muito é, exatamente, exatamente exatamente então, e você sabe qual que é o bizarro? tipo, vizinho da direita enfia a mão no meu braço e vizinho da direita vizinho da esquerda enfia a mão no meu braço? ah, porra eu ia falar enfia o braço que isso? eu tô bugado, gente acabei de jantar eu tô bugado porra eu ia falar enfia o braço na minha bunda enfia a mão no meu braço porra, perdi o meu piada que isso é engraçado vizinho da esquerda enfia no meu cu o braço é, porra pra remar, né deixa eu repetir, então ah, e aí é assim vizinho da esquerda enfia o braço no meu cu vizinho da direita enfia o cu no meu braço gostei, gostei e um enfiar no cu do outro tu não vai acreditar na fofoca que eu ouvi dizer sobre quem? mundo do hip hop ai e o ACP Rock e o Tyler the Creator ah, os dois ali, mano cara, ali não aqueles dois ali aqueles dois não escondem nada mano aqueles não tem como, cara os caras fizeram troca-troca sinistro, mano eles fizeram várias músicas juntos e toda vez que o Tyler tava do lado do ACP Rock e ele dava uma soltada de franga o ACP Rock ficava todo tímido todo tímido falando tipo ah, eu não conheço esse cara eu não conheço esse cara tá ligado? enquanto o Tyler mamava ele eu nunca dei pra esse cara eu nunca dei pra esse cara mano sério isso daí é a fofoca do rap mas qual que era a real fofoca? sabe qual que é a real fofoca? eu tô com medo agora conhece aquele aquele cara lá chamado Big Time Rush? não, pera Big Time Rush é um programa da Nickelodeon ah, tá confundi é eu quero som eu tô comendo sucrilhos aí, galera você sabe como é que é aqui mano, por que você adora tanto sucrilhos? The Great Old One é tudo que eu tenho a casa do Shrek é verdade Shrek Houses Shrek Houses ah, não que isso o cara é muito poderoso uou caralho, mano por que essa desviada é tão ruim? tá meio sinistro eles passam uma vibe extrema do do Obscure, né, cara pois é a Raven a gente pode falar o que eles quiserem mas eles roubaram isso aí do Obscure roubaram mesmo roubaram mesmo miram uma lanterna tira a vida do bicho e dá bala nele para, né verdade, cara pior que, tipo você sabe qual que é a história desse jogo? o Sun Lake tava com fogo na bunda resolveu 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 lacrar a troco de banana resolveu apagar molhando a bunda dele em assuntos tenebrosos então, é esse jogo, cara ele começou que, tipo era um era uma esses caras fizeram tipo uma demo de um mapinha mundo aberto e com esquema de dia e noite aí eles tentaram vender pra alguém ninguém quis comprar é, tu nem falou isso é, agora eu tô refalando onde tu me falou isso? no, no jogando foda-se nossa, será que entrando aqui eu vou entrar em outro mundo tipo o Luke Skylike aaaah uau não peguei a referência isso acontece em algum filme? no, do Star Wars que ele entra dentro do do, do negócio lá e ele começa a ver a versão dele maligna hum, não lembra disso não? cara, pior que não no 2 então, quando ele vai treinar com Yoda ele entra dentro de um no 2 uma caverna o 2 que na real é 8 mil o 5 é, 5 então, ele entra dentro de uma eu acho que era um negócio desse, hein tipo, dentro de um tronco aí ele começava a ver o eu tenho que ver esses filmes mas eu não tenho saco não ah não não tem como não rapaziada só vejo Star Wars se você nunca viu tá ligado? se não, não tem nenhum outro motivo pra tu ver de novo acabou pior que é já viu uma vez já viu todas as vezes possível mas sim acho que eu prefiro ver Star Wars que ver Senhor dos Anéis eu também olha, por nada não Senhor dos Anéis é chato, hein porque Senhor dos Anéis pelo menos aliás, o Star Wars pelo menos eu vejo algo que eu não vejo no meu dia a dia que isso? porra, mora no interior só vejo mato Senhor dos Anéis você só vê elfo aí, né só vejo elfo branco, boiro hobbits é verdade, é verdade o qual que é o nome daqui filha da puta? não, é o Elfinho? é o Finho que todo mundo Legolas Legolas primeiramente que esse pitbull é esse é já vamos já começa por aí só qualquer Fanta esse se joga do seu Steam uou que vai não caralho porque eu deixei no super difícil cara, isso tá um pesadelo jogar esse game é cara eu quase me engasgo bem no finzinho do leite lá ele lá ele lá ele engasgou e levou leite galera vai se perguntar porra, por que o Vizio tá sempre comendo em gravação então, ó porque as vezes quando o Gia sai pra comer alguma coisa eu tô fazendo alguma coisa e quando ele volta não dá tempo de eu não de eu comer aí porra, pra gente não se atrasar mais você tá jantando leite sim lá ele e batatinha que nem é nem da Pringles vixi essa é mesmo essa é a batatinha lá Royal Salou caralho cara, tem aquela batatinha que é boa pra caralho não é Ruffles não é a Lace Lace parece Royal Salou ah, gente, fodeu toma 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 nossa, cara cara, isso tá muito extenso pode ser vamos aceitar essa palavra uaua uiua uaua ah, como não foi cara, desviar desse jogo é coisa mais ilógica do mundo dos games cara, eu ia te falar alguma coisa mas ilógica do mundo dos games a gente teve vários assuntos cara, assim primeiro assunto a gente não conseguiu nenhum primeiro assunto é na plantação de canavial teu primeiro assunto foi o teu vizinho enfiando o braço no teu cu ah, então, nossa é a a minha alegoria seria é ao vizinho enfiar o braço no meu cu intensamente é, isso aí mesmo esse assunto acabou não, não, não é a parada que eu queria falar de verdade é que aqui é rodeado de felinos gatos gatos da pior espécie a Ana mila não é nome de gente não, velho pô, se você é uma pessoa com o nome de mila já mila é, não mas é camila é verdade e você sabia que mila é de camila? arroi eu só dou nome de humanos pros meus gatos mas aí tu chama eles de uma coisa que não é? ah, tu tá maluco o que que tu falou? o que que tu falou dos meus gatinhos? repete eu falei que tu dá nome de humano mas depois tu troca o nome é, não, não, não é porque, pô falar camila é foda, né? meu pai tinha um gato chamado Luiz Otávio, mano é sério? sim carai, tinha nome e sobrenome, mano não, era nome composto, né? composto é é mistura com fezes fezes bovinas isso é composto gostei, isso é verdade isso aí foi só pros cabeças da fazenda aí é verdade é verdade é verdade é verdade cara, é você se imaginando uma fazenda viver na vida de sertão pior que não, cara tem uma coisa que me afasta muito do mar e você te pelotas, cara é quase interior insetos é verdade mas aí não tem muito inseto, não? não tem nem árvore aqui mentira, tem umas árvores cara, pior que em relação a em relação a São Paulo isso daqui é tipo uma porra de uma floresta então sim mas a flora daí é é diferente, tá ligado? tipo a de São Paulo é mata atlântica então é um monte de árvore é tipo aqui a daí é mais uns campos tá ligado? campos com umas árvorezinhas aquelas árvores lá que esqueci o nome cacetinha quanto é o que ele tá falando, cara? ah, ah pinheiro? qual que é o nome daquelas árvores aí do sul? tem um monte de pinheiros aqui mas aí tem uma árvore muito específica que é do sul que eu lembro de ver no caminho pra pelotas caralho ele me pegou caralho um monte de pinheira qual que é o nome dele? ela parece que é pra cima tá ligado? parece que ela tá levantando os braços e segurando os pompons caralho o que caralho tu tá falando, cara? cara, é uma árvore muito específica aí do sul cara esqueci o nome dela dou culpa gay cara, essa é a árvore do sul? esse não é? eu sou listas eu devia ter te mentido que isso é uma árvore que o nome é dou culpa gay dou culpa gay cara, pior que tem parece o nome de árvore mesmo, né? dou culpa gay não, parece não não, por que não? troncos no ânus dou culpa gay troncos no ânus caralho, como o jogo tá escuro, mano que porra é essa? ó, cidadão vai levar bala, hein? fudeu 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 chegou a troca no Jack Nicholson o cara é meio Jack Nicholson vai dizer que não uau então a parada do do Alan Watts esse jogo a gente prova que minoria é horrível, né? ai, que isso, cara o cara até morri depois dessa como assim, cara? porque, pô tu tá batalhando contra vários caras que eles claramente são worker class, tá ligado? os caras tá de chapéu de isso é verdade é só latifundar de obra, tá ligado? e aí, qual é que é? são só proletariados, hein? então aí tem coisa, hein? o jogo tá te mostrando que cara, e outra coisa também no o Dark Place no no segundo jogo lembra muito mendigos tem diversas é é cabaninhas de mendigos, sabe? ah, é eu ouvi dizer que o Cellbit parou de jogar quando ele chegou no Dark Place então, ele se cagou se cagou porque parecia Dark Place da vida dele meu Deus do céu cara deu bom, deu bom ai quase que vou pro caralho vou pro caralho o jogo é meio amedonçador, né, cara? pois é ele tá meio medonho mas eu vou te falar, hein? tô jogando até que bem não tô, não? pô, já tô no meio do game já tô no meio uou é o tambor é o tambor é o tambor ah, não é um tambor cara, tu me enganou é um pedaço de árvore pô, quem me dera, né o tambor ah, tá mostrando as camadas fodeu ah, qual é que isso? eu ia estudar um pouco e os caras me vêm com uma porrada, mano tu se interessa pelo pelas plantas qual que é o nome da biologia das plantas? eu, eu cara, eu curto um verde Deus na floresta caralho, tu tu curte tacar fogo na bomba pera, uma planta de maconha tem cheiro de maconha? só Deus sabe Deus uma planta de maconha tem cheiro de maconha? não tem cheiro de bunda o que é isso, Jesus? não use drogas não use drogas pô, eu acho que o cheiro eu uma, uma mamma 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 uow sentiu essa pressão? pulei no ar gostei eu tô pensando aqui eu curto um um matagal uma montanha mas os insetão eles são muito ai são os aliens aliens amassado Acabou o vídeo, rapaziada, tu vai... Que isso, eu morri? Ah, tá. Não. Like ponderoso, sinistro, encambuloso. Próximo episódio, iremos falar de árvores. Olha, esses problemas que os mendigos são malignos, cara. Que isso? Você não me deu. Oh, flor vermelha! Flor vermelha. Caralho, eu tô lento nesse episódio. Eu não tô conseguindo pensar em nada. Não tá vindo nenhuma das palavras que eu queria, cara. Cara, eu... Como é que é aquele dinheirinho que tu dá pro mendigo? Pro mendigo? Propina. Não, é... Doações. Não, 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 não. Não. Só tem essa palavra, não tem outra palavra. Quando ele te coage na rua, te dá dinheiro. Não tem outra palavra, não. Doações e... Mais nada. Acho que não tem mais nada. Caralho. Eu realmente não lembro a palavra. Fazendo, vai deixar o seu like, o seu favorito. Se eu gostei. Porque quando você dá um like aí nesse episódio, você está dando esmola pra mim. Ih, esmola! É isso aí! Ah, não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Essa cidade vai ver o seu fim, vai só viver a fúria do que eu... Muito obrigado, primo amigo, muito obrigado Quer dizer que até que eu gostei do estado, fica fudido Fica na merda, se eu conheço, estou soada, sem nada Fica no bem, 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 bem Aqui meus estates vai virar um homem, me tirou uma bosta Toda a vermelha só vai flubendo as minhas costas E a máfia inteira atrás de mim, eu te ouvi o lado do fim Tudo porque é só um primo lixo, te tiro de cara Só pra jogar pro lixo, né? Me chame, larga, é os futebol jogar Vamos morrer, não é lixo, depois morra Dubai, Dubai, vai pagar uma serva, bem gelada Porque do tempo não tem grana, é um fudido e não paga